Bom dia, terráqueo! E aí? Beleza? Gostando de ver, hein? Perfil atleta Esse tá, hein? Perfil atleta Tava tão ansioso em te ver, Julião, que ele nem dormiu Sério, né? Eu não dormi, não foi por esse motivo, mas eu não dormi Por que você não dormiu? Porque eu subi Eu não sei, terminou a live de ontem Eu sei que meia-noite Tava pronto pra dormir Aí fiquei lá, rolando pra um lado, do outro Eu não consegui dormir Vai fazendo a conta, né? Tem que acordar Às seis e meia Aí era uma hora, duas horas passando Você fala, putz, eu não vou dormir mais Aí liguei uma série lá Desencanei Dormindo, eu vou dormindo pra cá Ou seja, teve cinquenta minutos de sono hoje É Começamos bem Ele tem três lives hoje Três lives Às onze, às quatorze e às dezenove E hoje ele vai conhecer o leg day É terrível o leg day, Julião Porque o leg day é mais difícil O leg day é mais difícil Na corda? Pelo fato dos seus, da cirurgia, tudo Júlio vai pegar bem leve pra ele entender como é você Engraçado A única coisa que eu estou sentindo de ontem é essa parte aqui atrás Na coxa? Aqui, no padrício O banco romano Sim, de alongar ali É verdade, faz sentido Total sentido Vamos começar hoje Vamos Preciso ver como é que está a sua mobilidade Vem cá, vamos testar você Deixa eu ver Eu estava assim Eu estava assim Cara, ele nunca vai assumir isso Mas você viu né Foi só um treino Então como é que ele ficou Um treino seja do Júlio com a perna mole, Julião Um treino só, você viu Eu fiquei sentindo aqui atrás Você viu Foi ele que falou Um treino só Não fala nada aqui, cara Tipo, sento o Júlio Esse é o Júlio Se eu falei, pô, eu dormi direto e não senti nada Olha, o cara dormiu pesado Ele acabou com ele Tem dos dois jeitos Dormindo ou sem dormir É Vamos lá Faz aqui, olha Vamos fazer a posição de cópores Assim Isso Vai soltando o seu quadril Pra ele aproximar mais do chão Vai, solta o pé lá atrás Seu palca-há tem que ficar encostado Ai, difícil Difícil Vai Agora eu tento aqui, olha Assim Isso Aí você vai aqui, olha Com o seu cotovelo Abrindo o seu joelho E alinhando sua coluna Vai Vai A mobilidade dele é comprometida Bem Bem comprometida Ó O joelho dele fica 45 graus Nossa Não é É bem mobil Tá doendo, né? Tá doendo pra caramba Tá doendo Tá doendo Tá doendo Tá doendo Põe a mão no chão Vem, volta Precisa, mano Com forma da cor É Próxima Não pode até aquela musiquinha do... Com Direcione o seu joelho na mesma linha dos seus pés, tá vendo? Tudo na mesma direção. Eu sei, você vai ter dificuldade pra isso. Eu não tô encostando esse pé ao ganhado aqui. É, você vai jogar o joelho. Olha que dificuldade, hein? A gente fica segurando aqui pelo menos 30 segundos. O ideal é um minuto, mas se doer muito, a gente vai aumentando o tempo conforme vai melhorando a sua amplitude. Respira. Respira. Volta. Respira. No dia que a gente for treinar a perna, a gente vai ter que fazer isso. Agora esse outro aqui, ó. O joelho aqui. Um pouco mais pra frente, isso. Agora você vai empurrar seu joelho pra frente. Peito do pé no chão, atrás. Põe mais distância. Vai. Vai. Tá alongando aqui? Tá alongando bem aí? Tá. Isso. Sozinho. Aqui, a gente tá alongando pessoas. Aí, ó. Põe um pouquinho mais pra trás pra gente poder forçar aqui agora o seu tornozelo também. Ó, quando você empurra aqui pra frente, vai pegar um tornozelo. Já tá pegando aí? Tá. Ó. Tá bem fraco aí. Tá. Essa que é a articulação que nós precisamos trabalhar muito fortemente. Olha isso. Seu joelho, ó. Ele precisa passar pelo menos, ó. Nossa. Quatro dedos pra frente. O seu pé. Força. Força lá. Vai forçando. Aí você vai fazendo isso daqui, ó. Volta um pouquinho pra ir mais. Volta. Essa tá pior, né? Vem. Vai puxando mais pra frente. Vai arrastando a mão. Tá pegando? Tá. Segura aí. Encurtamentos. Encurtamentos. Nós todos estamos. Seja bem-vindo à central de produções. Central de produções. Com certeza. Milhares de editores. Esse aqui. Não, foi tudo eu ontem, né? Ontem foi ninja demais. Foi ninja demais. Ontem não. Ontem, se não tá ligado. Porra. Ontem, o nível de produção foi Hollywood. Ah, teve mais coisa depois, né? É? Sacane? É. Ontem só o Júlio, acho que ontem o Júlio gravou quatro. Ontem eu gravei quatro vídeos, mas... Mais uma live. Nossa. Tá noite. Tá suave? Ontem a nossa live tava com 53, meu amigo. O que? 53. Mas era o que? Era alguma coisa? Hã? Sob-3. Uma live sob-3. Ensinando a galera a treinar. Exato. Porra, é muito bom, viu? Olha que abraçado que deu aí, não fez? É, mas tô fobando. Ficou aconchegante logo cedo pra quem não dormiu. Tá quentinho. Hã? 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 Ai, ai. Tá suave, né? Tá. Aperta o máximo possível. Faz isso. Aperta. Isso. Só pra acordar seu nome. Não tem peso. É realmente pra você entender como que você vai trabalhar. Qual que é a ideia desse exercício? Você pressionar o seu pé nessa base. Pressionar seu quadril contra o banco. Tá? Isso mantém a coluna alinhada. Você vê que já pegou mais. Perfeito? Agora eu vou pôr peso aqui. Vamos lá? 15. Tá? Um. Dois. Três. Você tenta coordenar a sua respiração junto com cada movimento. Toda vez que você for fazer a força concêntrica, você mantém seu peito cheio de ar. Você inspira. Quando você for voltar, sempre quando você for resistir à gravidade, aí você deixa fluir, solta o ar, respira. Abdução de quadril é pra sumir o quadril? Abdução. Abdução na musculação na musculação. Ah, tá. Abrir. Tá. Imagina que havia um raio aqui. Sumir meu quadril. Primeiro dos terráqueos. Primeiro dos terráqueos. Primeiro. Primeiro dos terráqueos. Nossa. Eu fazia musculação com aquelas pedras da pirâmide ainda. As animais mais antigas que eu tenho são eu desenhando. Na parede, no guarda-roupa, assim, minha mãe ficando brava e pirem pra eu desenhar no caderno, essas coisas assim. Mas eu lembrava. Tinha um desenho que chamava Speed Racer. Lógico que eu lembro. Você lembra? Pô, você adorava e eu ficava desenhando. Speed Racer, Sava Amor. É, Sava Amor. Salto no vácuo com ajoelhado. Ficava desenhando esses desenhos na parede e tal. Teletinhas e o Silva Pen. Você ampliava ou você inventava? Inventava. Inventava já? É. Você desenhava o que eu lembrava. É, carrinho com o número Met 5, né? Que era o carrinho do Speed Racer. Fazia o que eu lembrava, né? E eu ganhei um concurso de desenho no prézinho, eu lembro. E essa camiseta é o Ed Byron May? Não, essa aqui é o Attack on Titan. É. Putz, esse anime é show de bola. Isso é legal, né? Isso é tão antigo. É, atual. Tô achando que é... Acho que eu parei no Cavaleiros do Díaco, Juliano. Tô nessa época também. Eu parei no Cavaleiros do Díaco. Não, assisti um pouquinho. Ah, assisti um Pokémon, vai. Não, um Pokémonzinho também assisti. E óbvio, né? A gente assistiu o Goku. É, mas aí... É, cara. É que o Goku é muito velho, né? E tem novo, tem velho. Tem muitos, né? Tem muitos anos, né? Na hora que saiu o GT, eu já não assistia mais. É. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Um. Esse exercício você vai ficar com os glúteos torneados. Mais uma. Aí. Ficar na cadeira, detona, né? Ficar na cadeira, detona? Eu comprei aquela mesa que levanta, sabe? Então pra trabalhar, eu trabalho em pé hoje em dia. Deixo a mesa alta e vou com o computador. Que putz. Ficar maior tempo sentado. Ainda vai pro computador ficar sentado. Vamos pra outro? Vem, já foi três séries. Agora você vai fazer a adução. Que é o oposto. Quando o Ogni joga a vaca de volta. Quando você é cuspido. Cuspido de volta. De volta. Ou mais conhecido como máquina de parir. Parimachine. 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 Qualquer exame que a mulher faz lá, o Papa Nicolau, né? Papa Nicolau. Cara, o que tem a ver o Papa com esse negócio? E o Nicolau, então? É. Mas eu acho que o nome do Papa era Papa Nicolau. O nome do Papa era Papa Nicolau. Eu acho que é. Agora o Papa Francisco, o Papa Bento, deve ser o Papa Nicolau. Será que devia ter o Papa Nicolau? Eu vou colocar aqui o porquê chama o Papa Nicolau. Ah, tá. Tenta de pé só um pouquinho pra mim. Aí mesmo, só levanta. Levanta pra você. Agora coloca a perna aí de novo. Ixi. É isso aí. É. Pronto. Pariu. Mulher soft. Agora a mesma coisa. Pressiona o pé contra a base. Tá. Empurra o quadril pra trás. Peito estufado. Vai. Fecha. Segura ele do lado. Pode? Isso. Pode. Fecha tudo. Fecha. Batei assim? Fecha e segura. Ah, tá. Isso. Nossa, esse daí depois... É. Também conhecido como quebra-nozes. Eu tô sim. Pasta de amendoim. Sete. Oito. Fecha tudo. Nove. O cara não consegue fechar tudo, velho. É. Tem que arrumar aqui o negócio. Doze. Tem o kit de bengala, ele é ou de bengala. Ou de bengala. Treze. Quatorze. Quinze. Tá. Isso aí. Tá tranquilo o peso? Tá. Hoje não é um dia da gente trabalhar com grandes cargas, mas um dia mesmo pra você conhecer os aparelhos e passando por eles, entendendo a mecânica, entendendo a cadência que você vai trabalhar a cada dia e aprendendo a respirar. Então hoje aqui você tá fazendo a caligrafia com ele, pra gente começar a fase de gramática. Não é não, Maurício? É isso. Ô, Julião, não é por nada não, mas a gente, esse projeto tinha que ter um desafio pro Vila, cara. Não tem nenhum desafio. Tem. Cariano, colocou lá de apresentar o programa de fralda lá, se não fizer. Ah, é isso também. Também achei super fácil. Tô meio diante pedir pra ficar de fralda. Você fica sentado, cara. É. Não, mas tinha que ter alguma coisa também. Tipo o que, assim? Tipo, sei lá, ele desenhar alguma coisa e se ele conseguir um negócio muito foda, a gente tatuar, ia ser da hora. Vai ter que ser um desenho da hora, nada de relaxo. Pensa aí o que podia ser. Você já fez desenho pra alguém tatuar, tirando as suas, que provavelmente você deve ter desenhado? Cara, pra tatuagem eu acho que não. Legal isso daí. É. Vai. Dois, tô feito. Você faz uma caricatura de cada um. Uma minha, uma do Júlio e uma do Renato. Se você não cumprir o desafio, a gente tatua a caricatura que ele desenha a nossa em algum lugar. Ah, eu acho que pode ser um símbolo, né, cara? Porque o rosto, vamos tatuar o rosto do outro. Não, não, não. Cada um tatuou o seu. Ah, tá. Ah, mas é estranho, imagina, ele tatuado meu rosto em você. É, vai ter, né? Ia ficar legal, hein? Cada um tatuou o seu. Sai trocado, né? O que você ia dizer em casa? Aí erra, né? Aí erra. Eu tô com o Júlio aqui. Putz, sai com o Júlio, caramba. Putz, azar. Deus, Deus, Deus. Pode parar. Tá bem suave, vou pôr mais um pouquinho. Só levanta um pouquinho pra destravar. Nossa, assim já dói, né? Já tá alongando, né? É. A sensação de que você vai sair daqui, as suas pernas estarão pesadas, mas por causa do alongamento, você vai ver que as suas articulações estão bem mais relaxadas. Na hora que você começar a fazer o Pilates, a gente tem uma parceira nossa bem boa aqui em São Caetano, que é a Simone, vai ajudar você demais a recuperar a elasticidade desses músculos que estão todos ali encurtados. A gente começou com o Pilates, né? Oi. Sabe quem começou com o Pilates? Quem? Pôncio. Sério? Pôncio Pilates. Ele lavava as mãos antes. Referência? Referência. A risada do Carlos Alberto. Vamos manter assim, só piadas desse nível. É, só piada de tiozão. Nossa, que eu vou te falar, se deixar, começa a baixar a quinta série aqui, por Deus, você sabe. Como a maior dificuldade dele é na cadeia posterior, você vai atacar a primeira cadeia posterior dele? Exato. A dificuldade dele é na cadeia posterior, aqui eu fico com um quadril fixo, diferente de ali que o quadril se movimenta, aqui eu tenho mais controle. Então aqui eu sou obrigado a, primeiro, forçar o alongamento, porque os exercícios de musculação também vão aumentando. Coloca o seu pé aqui em cima. Mobilidade e alongamento, os dois. Coloca o seu pé aqui em cima, e aí você vai levantar seu pé assim, tá bom? Já tá pegando, né? Já. E aí que tem muito peso lá, só tô te ajeitando. Ah tá, não consegui mexer. Você vai levantar seu pé assim, tá bom? Já tá pegando, né? Já. Bastante. Isso daí já tá valendo pra ele alongamento. Ah. Playmobil é o de vocês, Ano? Aqueles bonequinhos. Lógico. Vai, puxa essa perna. Até, isso, até chegar, tocanhar no quadril. Segura lá. Puxa e segura a perna. Segura aí. E volta. Vai. Puxa. Não. Puxa, segura e volta. Puxa? Segura. Aperta. Ah, tá. Volta. Vai. Aperta o músculo. Volta. Vai. Devagar. Aquela velocidade. Vai. Isso. Melhor. Tá sentindo lá atrás? Oito. Porra. Nove. Sobe, segura, bicho. Aí... Um. Olha o pé. Faz um ganchinho. Ah, é. Gancho. Mesmo lá atrás? Gancho tem tudo. Gancho com o pé reto agora. Tá. Pé reto. Luta. Vem. Pé reto. Puxa tudo. Mais uma. Segura e volta. Como foi pra você? Difícil aqui. Na parte mais atrás. Ele pensando o que eu vou falar, cara. Como eu falo? É bom pra você. Sentir e ativar mais o posterior aqui da coxa. Sentir e ativar mais o posterior da coxa. Caramba, velho. Na inserção com o glúteo. Na inserção com o glúteo no B12-4C. Água. Água. Cruzador. Acertou um cruzador. Boa, boa. Mas aqui é essa a diferença. Eu consigo... O sapato... É. Aqui tá... Meia tá feio aí. Não. E aí, beleza? Se o problema fosse a meia, assim. É. Se fosse só a meia. A meia é o de menos. Um, dois, dois, é isso, três, quatro, cinco. Vem. Aqui tem que ficar tudo encostado aqui? Tudo encostado. Nunca desencosta. Principalmente o seu quadril. Não deixa ele rodar. Tá. Ele girar. Tá bom? Então sempre o quadril pressionado contra o banco. Peito projetado pra cima e recolhe o abdômen. Tá? As pernas paralelas. O que eu quero que você faça sempre? Direciona o seu joelho na mesma linha dos seus pés. Então se os seus pés estiverem levemente apontados pra fora, você também vai direcionar o seu joelho pra fora. Tá bom? Hoje a gente vai fazer o padrão reto. Tá. Tira. Tira? Não, não. Tira. Tira o quê? Os pés um pouco mais pra cima. Malandrinho. Malandrinho. Põe outro mais pra cima. Levanta a plataforma. Aí, cara. Não, levanta e segura. Agora você abre aqui e abre lá. Aí, você segura nessa agora e estufa o pés. Até onde? Aí, sobe. Desce. Sobe. Nessa até encostar. Nessa até encostar. Tem quase aqui. Sem descolar o pé. Calma. Isso. Vai. Deixa eu ser bem. Ótrio. Vamos lá. Enche o peito. Enche o peito. Estou recolhendo o abdômen. Solta o ar. Enche o peito. Solta o ar. Deixa o buraquinho. Deixa o meu nome passar aqui. Aí, ó. Assim. Essa é a postura. Agora sim. Melhorou? Está soltinho? É. Está bem cômodo, né? É. Essa é a posição que você vai trabalhar hoje. Pode fechar. Sobe. Fecha aqui, ó. A alça. Vou pôr um pouco de peso agora para começar. Tranquilo? Tranquilo. É bom que agora começa a dar o som, né, Juliano? É. É. Isso é bom ou é ruim? É ruim. Aqueles acidentes que acontecem quando os caras dormem, né? Conseguido. Pelo menos você vai voltar de Uber dormindo. Ah, é. Pensando na entrevista. Tem isso, tem isso. Tem que estudar, hein? Você vai controlar a sua descida. Você vai fazer a entrevista de óculos escuros. Só um certeza. Você pergunta para o cara, você fala aí. Então, me conta a sua vida. Desde o dia que você nasceu até hoje. É, 52. Vamos lá. Ana Ana da sua vida. Ana Ana. Como foi? Só uma pergunta. Aquele chapéu assim, lá embaixo. Apoiadinha assim. Sempre tenta concentrar a sua força o máximo que eu sigo no calcanhar. Vem descendo mais devagar. Controlando mais a descida. Ó. Segurando mais o peso. Quando você subir, não deixa fazer o bloqueio no seu joelho. O que é o bloqueio? Você vai fazer a extensão total dele. Estender totalmente o joelho. Impacto na articulação. Tá. Vai assim. Controla. Controla. Desce devagar. Dois. Três. Quatro. Mais um. Cinco. Guardou. Como foi válido fazer a mobilidade pra ele? Você viu? Conseguimos trabalhar aqui um leg press bem fluido, em grande profundidade. Ele trabalhou bem profundo quando você... Sempre. Desde o início. Desde o início. Polinho. Escavando. Trabalho mental, cara. Esquece tudo. Esquece tudo. Só você e o peso. Seis. Bem melhor. É isso que eu quero dizer. Espeitar o plato porque tem você. Curte o exercício. Curte estar aqui. Vem. 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 Peste. Estabue o peso de toda a sua planta do pé. Concentra ele mais. Sempre no calcanhar. Mais dois. 2, 1, mais 1, é isso, subiu, guardou, excelente cara, perfeita a série, difícil pegar um cara que na segunda série faz uma série perfeita, é que o Júlio já pegou muito cara, é, já peguei muito cara, e aí, nenhum foi como você, eu falei isso para todos, é, o Júlio acho que ele está mais gostando do lag press, que ele está do tadinho, é cara, eu estou na posição, aqui de sono, está curtindo, está curtindo, deixando travesseirinho, aqueles de avião, sabe, de avião só, é, por favor, se os caras são fortes, os caras que fazem, imagina os caras que carregam essas máquinas até aqui, são as paleteiras, é, são as paleteiras, é, tem que ser no palete, não, na paleteira, caramba, os caras o que que acontece, o que eles têm, eles têm uma cinta, que passa por debaixo da máquina, aí eles levantam com a perna assim, ó, pum, aí vem o palete, ah, tá, palete não, paleteira, está tudo no ombro? Não, não, deu um negócio aqui, ó, que é gases aqui no peito, só para andar aqui, ó, emoção para o Júlio ali, você me gira, bem, não, onde você estava ali, Júlio, bem na hora, ele sentia um negócio aí no coração, assim, ó, Olha lá, o Batista vai ficar com você hoje, né? Não, deixa o Batista ficar sabendo, ó, segura aí, tem as alças aí, abre o peito, isso, você fixa o seu quadril, ótimo, Vem, tem a minha mão aqui, aperta aqui a perna, aperta a perna aqui, dá o pé aqui, segura aqui, apertada, volta, vem, aperta a perna, sem fazer bloqueio no joelho, só aperta a perna, não, aperta e segura, desce lá embaixo, controlando, é lá embaixo, desce, desce, solta, assim, seis, sete, Oito, calma, nove, calma, nove, calma, ai, vou diminuindo um pouquinho mais a perna, vai passar para a perna, bem, mais seis, desse jeito, você tem já muito controle, dois, três, desce mais, aí, ó, quatro, ali embaixo, cinco, mais um, Seis, tá bom. Nossa, aquela primeira... É só fazer efeito. Isso que hoje é só uma passada nos aparentes. Para a perna mesmo, esse já é o último. Deixa eu fazer panturrilha e abdômen. Ixi, sabe dar tempo? Dá, né? Uma hora para voltar, assim, É, vai demorar uma horinha. Uma horinha? Você tem que falar que horas? Onze e começa. Onze e começa? Mas ele precisa estar um pouquinho antes para estudar. Não, qualquer coisa, faz panturrilha hoje, passa do pé dele, e aí deixa para o abdômen, quando ele vai para depois, senão fica muito apertado. O abdômen passa uma lição de casa para ele, Julio, fala para ele fazer nos stories, e postar. Tá. Um, dois, ótimo. Respirando, tá? Três, cinco, seis, sete. Aprende a conviver com o sabido. Vai sentir do quadro. Não adianta se abrigar, não. Dez, continua. Ela não vai mudar. Você vai. Dois. Assim, deu. As duas são igual. Você é capaz, mais uma. Deu. Excelente. Você tem sempre treinado. Excelente. Oi? Não consegue fazer força e contar ao mesmo tempo. Por enquanto, não. Ele não é? Você é capaz. Sim, você é capaz. E o cara começa a sentir essa dor, ele começa a entrar em desespero. É. Está tremendo. Você começa a perder o controle, né? Está junto. Até o fim. Dá um abraço. Vem cá, cara. Não, não. Não, não. Não precisa ir. O Guilherme deve estar falando assim. Nunca vi um cinegrafista ficar encher de tanto saco, assim. O cara é chato, velho. O cara só fica cutucando, velho. A gente só quer treinar. O cara fica só... O cara é chato, velho. Como faz panturrilha se eu não tenho panturrilha? Vamos construí-la. Melhor pergunta. Ótima pergunta. Construí do zero. Você vai vendo ela se formando assim, né? A gente chama de osso canelas de cachorro. Canela de cachorro. A menina de cachorro fininha, retinha. Ontem foi o nego de ir lá, cara. Aquela cara engraçada do palco. Planta faz isso? É. Mais uma. Terceira e última. Fixa o quadril. Isso. Um. Dois. Três. Isso, cara. Sem brilha. Quatro. Cinco. Isso. O terço já foi. Sete. Vem. Oito. Nove. Continua. Sem cara feia, cara. Vem. 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 Um. Acosto. Tá. Acosto. Dois. Aí, só três. Um. Respira. Dois. Só mais uma. Vem. Assim. Ai. 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 Como você tem encurtamento na panturrilha, leg press é o melhor pra você praticar. Leg press. No pé aqui, vamos só baixar ela primeiro. Assim? Isso. Mesmo sistema. Empurra. Estraga. Desce. Ah. Isso. Agora você posiciona o seu pé aqui, ó. Desce. Sente. Isso. Sobe. Abre. Sobe, sobe, sobe. Ah, tudo? É caído. Desce. Agora, relaxa o seu tornozelo. Deixa o seu pé flexionar. Como? Deixa ele vir. Assim? Isso. Empurra. Tá. Faz tensão. Estende o pé. Estende. Agora flexiona. Deixa flexionar. Põe o pé um pouquinho mais pra baixo. Vai. Estende. Isso. Vai. O máximo que você conseguir, vai em cima. Tá. Vai. Vai em cima. Vai em cima. Cinco. Seis. Vai em cima. Sete. Oito. Nove. Dez. Nove. Tem joelho aqui. Doze. Lá no alto. Empurra, empurra. Treze. É isso. Tem que ser mais alto. Mais uma. Deu. Ai, caramba. Esse é o pior. Esse é o pior pra você. Dificuldade pela cirurgia. Dificuldade pelas fibroses. Ah, é. Que você tem ali atrás. A gente vai ter que soltar todas as fibroses também. Fibroses é por quê? Por causa da cirurgia. Ah, é? Cicatrização. É um negócio que fica duro? Isso. Dentro. Mas como solta? Fisioterapia. É? Isso, massagem. Acupuntura, não. Quiropraxia. Quiropraxia. Não é aqueles vídeos de quiropraxia com a tábua que os caras ficam. Claro. Aí depois o cara sai. Você já viu quiropraxia com o cachorro? Para. Já. Pelo por Deus, velho. Já vi. Sério? Viremestre aparece no Instagram. Vai achar. Cara, eles vão estralando o cachorro inteiro também. Ah, o cara é gigante. O cara é grande assim, tipo num pitbull. É tipo... Aí ele pega, ele manipula o pitbull. E vai... Clack. Aí o pitbull, olha, com ele, assim, meio assustado. Tipo, o que que foi? O que que aconteceu aqui? Ele fica de bota, velho. Nossa. Muito bom. Cachorro, gato. Que doideira, cara. Tem que empurrar o máximo que puder. Tem que alongar o peito do pé. Vai, alonga o peito do pé. Isso. Deixa descer tudo. Vai. Empurra o máximo que puder e alonga o máximo que puder. Vai. Vai. Machuca. Não, sossegado que tem uma trava aqui, tá? Nossa, meu Deus. Nove. Ai. Dez. Um. Mais alto. Dois. E isso, joga lá em cima. Tris. Vai. Quatro. Mais um. Cinco. Nossa. Esse pega, hein, meu querido? Porra. Esse pega. Tá vendo? Elas estão vivas. É. Em algum lugar. Elas estão vivas. Ai, cara. Dá um negócio. E o cachorro fica de boa. Tipo, eles olham pra ele. É. O que aconteceu? Muito legal, né? Ai, que saudade de não ativar. Ai, cara. Mano, é engraçado que ele tomou relaxadão. Depois ele fecha. É. O que você fez? Joelho estendido. Aí é o joelho estendido. Alonga tudo. Deixa descer. Deixa a plataforma descer. Empurra. Deixa ela descer. dobra as pontas dos dedos. Dobra. Vai. Vai. Dobra. Vai. Vai. Fica. Caramba. Quanto falta. Dependente de quanto falta, já é o suficiente. Quanto falta, 14. Já é o suficiente pro estímulo primário que a gente tinha que dar, tá ótimo. Foi? Foi. Onde você se sentiu mais velho? No calcanhar ou na panturrilha? Na panturrilha. Na panturrilha mesmo? Calcanhar? Não. É. No tornozelho ali, né? Não, não. Na panturrilha. Você na panturrilha tá excelente. Calcanhar. Esse negócio aqui pega no meio do pé, macho. Aprender ali a fazer a mobilidade. Trabalhar isso daqui, ó. Vem cá. Seria a cócoras, só que na ponta dos pés. Pra você também trabalhar aqui, ó. A mobilidade dos seus dedos. Tá vendo? O pé dele fica reto, né, Juliano? Aí, ó. Precisa que você consiga fazer essa flexão aqui em cima dos dedos. Olha no espelho ali. Tá vendo? Então, eu tô na ponta dos pés, não é? É, mas tem que dobrar. Você tem que deixar o dedo dobrar. Não ficar duro. Ó, tá aqui assim. Eu preciso que ele faça assim. Tá vendo? Precisa que você trabalhe isso. Pra ficar nessa posição vai ajudar você a também conseguir ter mais mobilidade aqui, ó. Isso. Ó, tá vendo meu pé? Ó meus dedos. Faz isso. É isso daí que você tem que fazer o exercício. E aquele outro aqui de... Isso é o alongar. Ah, tá. Aí o outro aqui, ó. É o contraí. Isso, ó. Tá vendo? Dobrar seus dedos aí, ó. Agora faz o pólperas assim. Chega nessa posição. Olha lá. Olha o seu pé. Olha lá, tá vendo? Você não consegue fazer, ó. Você tem que relaxar o dedo aí, ó. Tá vendo? Pra você conseguir. Tá vendo o trabalho. Esse pé que tá melhor. Esse lado aqui vai mais. Mas eu posso apoiar aqui? Pode. Olha o lado esquerdo dele aqui. Agora eu tentei relaxando o seu pé pra ele. Olha pro seu pé esquerdo. Tá vendo como ele tá reto? Você vai trabalhando essa posição pra poder forçar ele a conseguir fazer uma flexão mais eficiente. Certo? Certo. Vou passar as instruções pra você fazer abdominal. Tá bom. E quando puder, volte. Quarta eu vou pro Rio. Então eu gravo um negócio com o Whindersson, mas não sei que horário que é. Acho que dá tarde. Se não, sexta, sábado e domingo eu tô aqui. Estamos te esperando. Fechou. Certo? Certo. Júlio, ele vai lembrar de você quando? Na quinta? Você vai lembrar de mim sempre. É, eu acho que eu... Mas em especial, em especial, você vai lembrar de mim amanhã. Sabe em que momento? Em que momento? Ao momento que você for sentar no seu trono. Lá você terá pensamentos sombrios. Ou vou cagar de pé, né? Aquela sua fala. Dane-se, né? Vai de pé mesmo. A merda cai. A gravidade leva. Vai no chuveiro mesmo. É. Obrigado, Vilela. Valeu. Vamos juntos. Valeu. É isso aí, galera. Curtam, se inscrevam e compartilhem. Deixem a mensagem pro Vilela, que eu tô adorando esse projeto. E eu sei que você também tá.